Oi família, aqui quem fala é o Cauê e bem-vindos ao Laboratório do Baixa! Bom, eu tenho um ajudante muito famoso que é o Bob e ele me ajuda em todas as minhas loucuras Porque eu tenho um sonho, o maior sonho de todos, eu quero me tornar o melhor cientista do mundo É, só que é muito difícil, por causa que eu já tentei fazer várias e várias experiências e nunca deu nada Nunca deu certo, mas o Bob sempre me ajuda falando que eu vou conseguir uma pelo menos E eu acho que é hoje, eu já tô me preparando há dias Mas eu tô sentindo que é hoje que a gente vai conseguir fazer a primeira experiência do Baixa Memória Então pega a pipoca e vamos lá Finalmente estou pronto para a primeira experiência do Laboratório do Baixa Uhul! Ah é! Finalmente é hoje, é hoje, é hoje Eu já esperei tanto por esse dia e a gente vai conseguir fazer a primeira experiência Yeah, yeah, yeah Bob, Bob, é hoje, é hoje, Bob Bob, Bob, tá, tá bom, eu sei que eu tenho que tomar cuidado, Bob Mas é hoje, a gente vai conseguir fazer a nossa primeira experiência Pam, 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 pam Tá feliz, Bob? Eu sei, vai ser muito legal Bom, eu sei que a gente tem muita coisa para fazer antes de eu fazer a experiência Só que eu tenho que mostrar para o pessoal porque as últimas não deram muito certo Eu sei, eu sei, eu sei Mas a gente tem que tomar cuidado para não repetir as coisas Por exemplo, a vaquinha Salomé Ela não era para ter ficado vermelha Desculpa, Salomé, a gente vai tentar consertar você Ah, eu tenho que estudar ainda bastante Ela tá ainda com cor vermelha Ainda tem um pouco de cogumelo na cabeça dela Calma, Salomé, a gente vai te salvar Tá, é, é Por que a gente pegou essa galinha mesmo? Ô, Bob É, a gente precisava de uma galinha É verdade Ah, tá bom Galinha, desculpa A gente quer te liberar Mas a gente precisa de você para alguns testes também Para salvar a Salomé Tá bom É, por que o Midas tá aqui? É, a gente também tem que estudar ele Midas, desculpa A gente vai ter que dar uma estudada em você Ah, e essa ovelha que fica mudando de cor A gente precisa estudar ela também para fazer outras experiências com cores Vai ser bem bacana, cara Ai, meu Deus do céu E o Village É, por que o Lula tá aqui? Ô, Lula Desculpa É, o Bob pediu também para a gente conseguir fazer a experiência com você Desculpa, eu não queria Mas é isso Obrigado, tá? E o nosso coelhinho Oi, coelho Você eu trouxe porque você é bonitinho Aham Bom, a gente tem muita coisa para fazer hoje Ai, meu Deus Eu não sei se vai ser com poção ou não Mas tudo bem Bom, como eu falei, Bob Vai ser a primeira experiência que a gente vai fazer juntos E eu acho que vai dar muito certo Vamos ter que ir lá fora Porque a experiência é lá fora Eu já fiz algumas partes dela E vai ser bem, bem bacana Deixa eu até pegar aqui a minha roupa Porque a gente vai precisar Talvez a experiência não seja muito amigável Então vamos lá Vou botar aqui nosso roupinha Vou pegar aqui Ai, vamos lá Faz tempo que eu estava mexendo com ela Eu estava tentando fazer uma coisa impossível Mas eu acho que eu consegui Vamos na nossa parte de fora Aqui é a nossa área Zona, né Zona de risco Então por isso que tem Esses cones aqui Para poder segurar Caso o nosso negócio não dê muito certo Vamos lá, pessoal O que eu vou explicar O que aconteceu Eu estava tentando criar Mini Mob Isso mesmo E eu acho que eu consegui achar a fórmula Secreta para os mini-mob E vocês vão me ajudar A ver se deu certo Ai, meu Deus Eu até estou com um ovo aqui Que o nosso galinha deu Deixa eu ver se taca Não deu nada Tudo bem Vamos lá Eu fiz alguns Para testes Provavelmente Eu não sei se vai dar certo Mas se der certo Um vai dar certo todos Vamos lá O primeiro mob que eu quero testar É o baby Aranha Vamos tentar ver se o baby aranha Vai funcionar Teste em 3 2 1 E Baby aranha Conseguimos Yeah É Ela parece ser bem tranquila Não ataca Ah Que legal Oi baby aranha Tudo bem Ela pode ficar em casa Oi baby aranha Tá Teste número 2 Descobri se ela ataca a gente Vamos ver se ela ataca a gente Ela ataca a gente Ai Um pouco agressiva Ok Tive que matá-la Desculpa Aranha Tá Então Ela passou no teste número 1 Amigável Mas agressiva Quando atacar Ok Vamos pegar A segunda A segunda experiência Caraca Eu tô ficando muito feliz Porque deu certo Yeah Finalmente A gente vai conseguir Fazer o laboratório Do baixa Ser o melhor do mundo Vamos lá Agora É do Blaze Blaze Vamos ver se deu certo Olha que bonitinho Oi Blaze Ai Ele tá atacando fogo em mim Ai meu Deus Água 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 Ai Finalmente parou Calma baby Calma Não 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 Ai apaga Você não pode destruir Desculpa Ai Eu vou ter que matar Não Desculpa Tá bom Funcionou Tudo bem Ele é um pouco agressivo Confesso É bastante agressivo Mas Ele é legal É bonitinho Vamos para o terceiro teste Na verdade Terceiro não Terceiro Experiência né Porque o terceiro teste Ele não deu para fazer É Tudo bem Essa parte Deixa Vamos lá Para o querido Baby Wither Skeleton Oh Ele é rapidinho Oh Experiência corre muito rápido Oh louco Ataca Oh Oh Ao morrer Dá decomposição em náusea Que legal Oh Legal Curtir Beleza Vamos para o próximo Baby Wither Ah não Eu vou deixar o Baby Wither Para o final É melhor É melhor a gente não Não fazer isso aqui Porque pode explodir tudo Ok Baby O Enderman Vamos ver se o Baby Enderman É legal Oi Baby Enderman Nossa Agressivo Agressivo Mob Agressivo Calma Baby Nossa Não 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 calma baby Cadê ele Baby Baby Enderman Calma Calma Ah Baby É É Experiência fugiu Do lugar de testes Ok É A gente perdeu a experiência Ah É É É É Tá Ok Vamos continuar Antes que Ela volte né Cadê o Ender É Tá bom Vamos lá Continuar Vamos agora ao Baby Aranha Tá A gente já conseguiu a Baby Aranha Da caverna E agora é a Baby Aranha Normal Com o Joker em cima Meu Deus Calma Calma Esqueleto em cima Esqueleto do mal Esqueleto do mal não Não calma Não 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 Ah não Esqueleto Esqueleto Não Não Ai Desculpa esqueleto Nossa Outra náusea Eu odeio essas náuseas Ok Tá ficando de noite A gente precisa ir um pouco mais rápido Vamos lá Eu vou pegar Mais ou menos 3 aqui Pra ficar já na mão Então vamos lá Baby Skeleton Ah Ai Bravo ele Mas bonitinho Opa Caiu meus itens Cobaia matou O criador Ok É Eu preciso acabar com você A gente não pode deixar eles vivos Ai meu Deus Bom Vamos lá então Com o Baby Witch Ou Ai Ai que bonitinho Nossa Gato Calma Gato Gato Calma Não 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 Ai Tá chovendo E tem um gato Calma gato Calma Ai calma Bruxa Mini bruxa Calma É Basicamente Todas as nossas experiências Estão Meio bravas É Eu acho que eu tenho que tirar um pouco Da Dessa Dessa parte brava delas Tudo bem Tá chovendo Vou esperar um pouco Ae Finalmente Bob Acabou a chuva A gente pode continuar As nossas experiências O que você tá fazendo Bob Você tá olhando o tempo É eu sei Ele não para né Bob Para de ficar olhando o tempo Bob É o Bob gostou do tempo Pode ser que ele tá querendo passar o tempo né Entendeu Passar o tempo Não Bob Passar o tempo Ah Você nunca gosta das minhas piadas Tudo bem Bob Seguinte Eu tô precisando comer Eu tô morrendo de fome Ainda bem que você fez alguma coisa pra gente né Ufa Ai O Bob sempre fazendo As melhores coisas Bob Brigadão Daqui a pouco eu volto hein Ai Vamos lá Continuar Vamos para o teste Se não me engano Número 10 Opa Achei minha calça Vamos lá Teste Número 10 Ou não lembro mais Eu sempre esqueço o número do teste Tá Ah Isso daqui é uma Lula Ok Ok Lula Aparentemente Tranquila Nada demais Tá Lula Brigadão É A Lula é tranquilazima Ela não faz nada de mal Nossa Tá Eu acho que eu tinha visto alguma coisa ali Tudo bem Vamos lá Continuando o teste Ainda falta poucos Vou pegar todos E falta Muito pouquinho Pra gente terminar Bom Baby Guardian Ai Isso pode ser um porigoso Ai meu Deus do céu Vamos lá Baby Guardian É É Baby Guardian Ele É É Segunda A cobaia Que foi Foi embora É Tudo bem A gente perdeu mais uma cobaia É A gente tem que tomar cuidado Né Porque se Se elas Continuarem Se a gente continuar perdendo cobaia Pode ser que depois Fica Mais difícil de Encontrá-las E capturá-las Mas tudo bem Vamos lá Baby Iron Golem Oh É o Oh 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 Bob Eu achei o seu filho Bob Oh Opa Oi Tudo bem Bobinho Beleza Seu pai Seu pai tá lá dentro Eu vou Peraí É É Peraí É Eu vou levar ele Peraí Bob Vamos lá Eu vou te levar Bob Vem Vem Desce Eu vou te levar pra lá Bob Vai Bobzinho Na verdade Vem pra cá Seu pai precisa te ver Seu pai tu tá bravo Nossa Que bonitinho Agora o Bobinho Agora o Bob vai ter um filho Venha Venha Aê Aê Boa Bob É Eu trouxe seu filho Espero que você goste Ele é um pouco quietinho demais Mas eu tô levando pra você aí ó Olha que legal Bob É O seu pai ainda tá olhando o relógio Vai lá Olha Que bonitinho Pai e filho Fiquem aí galera Por favor Não suma hein Bob Tá bom Bob e Bobinho Já venho Vou continuar as experiências Agora É o Baby Creeper Ai Esse é um pouco perigoso Eu acredito que é melhor a gente testar Em alguma área aqui É Não pode ser aqui Pode ser Vai Ai Calma Calma Não 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 Calma Baby Calma Baby Não 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 É É Provado Baby Creeper Ele é um pouco agressivo Tá Vamos continuar É galera É melhor a gente não brincar mais com tanto Creeper explosivo Vamos agora ao Baby Zombie Olha que legal Ele fica em cima É agressivo também Ai calma calma Não 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 pode ser agressivo Tá Baby Não 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 Ufa Ae Agora É o Baby Guest Awww Nossa Não não Ai meu Deus do céu Por que eu fui espanar um Guest Ele é Ele é agressivo Ai Ai meu Deus Eu tô preso É Baby Guest Me ajude Deixa eu quebrar aqui Ae Pronto Ah Tá Eu quero saber Ah não Não Nossa Agora vai ser complicado Oh Baby Guest Não Ai meu Deus Baby Guest Não Vem Vem Nossa Eu tô sem arco Eu tô sem arco aqui É É É É É Não é bom ter um Baby Guest Tá Faltam mais duas ainda Tá Agora é o Baby Wither Ih meu Deus Juntou o Baby Boa Nossa E agora Baby Zong Pigman Nossa É Parece que as experiências Não deram certo Todas são agressivas É Todas são agressivas 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 Legenda Adriana Zanotto